Vila Velha A segurança em Vila Velha ganhará mais um forte reforço. 114 novos guardas municipais aprovados em concurso público iniciaram um curso de formação de defesa social. O curso terá três meses e será ministrado pela Polícia Civil. A aula inaugural foi dada na Universidade de Vila Velha nesta sexta-feira pelo prefeito Rodney Miranda, que é delegado aposentado da Polícia Federal. Com esta nova turma, a Guarda Municipal ampliará o seu efetivo para 294 agentes. Eles atuarão armados na prevenção e no combate à violência e na fiscalização e no ordenamento do trânsito. Com seriedade, a Prefeitura trabalha para transformar Vila Velha numa cidade cada vez melhor. Vila Velha